Ô criatura, aqui é o Nilton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Olha, se você quer vender, comprar, arrendar ou alugar... Qualquer tipo de imóvel rural, uma fazenda, qualquer coisa... É aqui na Tec2 Agro. Acesse aí. Faça bons negócios. Bem-vindos ao canal Tec2 Agro. Hoje, trazemos uma oportunidade imperdível para você que deseja investir no agronegócio. Vamos conhecer uma fazenda espetacular à venda em Itapaci, Goiás, com incríveis 445 alqueires. Fique com a gente até o final e descubra todos os detalhes dessa joia do campo. Começando pela localização, essa fazenda está estrategicamente posicionada a apenas 15 quilômetros do asfalto e 30 quilômetros da cidade de Itapaci. Para quem vem da capital, Goiânia, são 238 quilômetros de estrada. Um acesso fácil e rápido para quem valoriza uma logística eficiente. Agora, vamos falar sobre as terras. A fazenda está toda formada com capins de alta qualidade, 70% em braquearão. São 165 alqueires, ou 800 hectares, prontos para plantio, e um total de 445 alqueires, ou 2.153 hectares. Destes, 350 alqueires, ou 1.694 hectares, estão abertos, prontos para uso imediato. Ah, espera um pouquinho que já te mostre essa maravilhosa propriedade. Para maiores informações, nos chame pelo WhatsApp. Pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp. A maioria das vezes estou fora de área. Outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. A topografia da fazenda é variada, com áreas planas, semiplanas e algumas partes onduladas, oferecendo versatilidade para diversas atividades agrícolas. O solo é de alta qualidade, com variações de vermelho, amarelo e misto, ideal para diversas culturas. As benfeitorias dessa fazenda são impressionantes. São 40 divisões de pastos, todos com água encanada, 100 casas de coxos cobertas e 300 bebedouros em alvenaria. As cercas são de arueira e as porteiras de ferro, garantindo durabilidade e segurança. Para a criação de gado, há três currais de ferro galvanizado, um curral em arueira e um curral com estrutura para leite. A casa sede é ampla e luxuosa, proporcionando todo o conforto que você merece. Além disso, a fazenda conta com duas casas para funcionários, garantindo acomodações de qualidade. E não para por aí, são 10 galpões, sendo 4 grandes e 6 médios, uma fábrica de ração, um silo com mil de 100 toneladas, um barracão, confinamento e cocheiras cimentadas. Os recursos hídricos são um dos pontos fortes desta fazenda. Há córregos perenes, um ribeirão, várias represas e poços artesianos. Além disso, são três reservatórios com capacidade de 200 mil litros de água a cada, com distribuição eficiente para todos os bebedouros. Para garantir energia constante e sustentável, a fazenda possui energia trifásica e 170 placas solares, uma combinação perfeita para reduzir custos e preservar o meio ambiente. E aí, gostou do que viu? Essa é a sua chance de adquirir uma propriedade completa e altamente produtiva. Entre em contato agora mesmo para mais informações e agende uma visita. Não se esqueça de se inscrever no canal Tec 2 Agro, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com quem pode se interessar por essa oportunidade única. Até a próxima! Para mais detalhes, entre em contato conosco, fale com Antônio Carlos, 62, 9, 99, 72, 20, 00. Tec 2 Agro, conectando você ao melhor do agronegócio. Atenção! As informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de tamanhos, valores ou disponibilidade a qualquer momento sem aviso prévio. Até a próxima! Pessoal, estamos trabalhando com vendas de apartamentos, casas, sobrados e lotes em condomínios fechados de médio e alto padrão em Goiânia. Se você precisa de um ponto de apoio em Goiânia, me procure e vamos conversarmos. Maiores informações no meu WhatsApp. Pessoal, estamos trabalhando com o 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 WhatsApp. A CIDADE NO BRASIL